Eu sou pescador de Vara de Mãe Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou Honrar a tradição Duas belinas pescador Oi pessoal, hoje mais um dia de aventura, um dia de pescaria Aqui no rio Mujim, Guaçu e Peraçununga, Cachoeira de Ema Vamos pescar nos barcos do Nenê Nos barcos do Nenê tem essa opção aqui, uma reserva aqui da aeronáutica E tem uns barcos aqui que o Nenê tem autorização para poder alugar para o pessoal pescar E aqui tem muito peixe, muito mesmo E no Correio do Dino a gente vai mostrar para vocês Está aqui, hoje na pescaria Eu e o Tide, aqui é lá o Nenê Bom dia Nenê, tudo bem? Bom dia Sr. Divaldo, bom dia Como é que está o rio aí? Está ficando bom Está melhorando né? Está melhorando, de onde para cá já baixou bem a água para cá ali Está pulando muito peixe né? Ah, então hoje vai ser o dia Vamos partir então para Vamos partir então para a nossa aventura de hoje gente Hoje a nossa aventura é aqui do rio Mujim, Guaçu Peraçununga, barco do Nenê Vamos lá, vamos que vamos É, aqui já vamos nós nessa Nova empreitada do dia Está um pouco ainda de serração no rio Aí Juninho, aí Juninho É hoje hein? É hoje Hoje é hoje Olha onde está o rio O rio ainda está, a água está um pouco turva Está quase chegando no ponto gente Amanhã, depois da manhã, esse final de semana vai ser muito bom O pescado chegou, agora vai estar no ponto Porque pelo jeito a chuva vai demorar uns dias para vir Olha que maravilha É isso daí Daqui um pouco estamos lá no ponto de pescaria A água está um pouco turva Dá uma mostrada aqui a Juninho A água está um pouco turva O rio está um pouco cheio ainda Né? Então não vai ser muito fácil pegar o peixe não gente Mas a gente pescador, a gente é insistente Vai acabar pegando algum peixinho Para mostrar para vocês Então vamos lá Metei um tratinho aqui ó Pegando a quirela aqui para ver se Encosta alguma coisa por aí Puxa de quirela Um pouco de arração de coelho E esse é o peixinho de costa aqui por perto de nós Estou jogando aqui para cima porque a correnteza está vindo Então eu vou afundar mais aqui embaixo Antes que a gente vai pescar É isso daí O primeiro passo da pescaria já foi dado Agora vamos montar a traia Vamos lá Aí já vou Ajeitando aqui uma vara de bambu Vamos ver o que vai O que vai dar certo aqui Minha vontade é pegar o peixe nessa vara de bambu Pegar o peixe nessa vara de bambu Estou contente hein Já fiz a montagem com três anzolzinhos Anzolzinho de nu Cinco Agora vamos colocar O milho aqui Esse caso se tiver como uma piapara rodando por aí Passeando por aí Pode ser que ela Pois eu vou tacar meu anzol Vamos lá Vamos lá pegar um peixe Entrou aí Vou levar a varinha de duas bebidas Aqui ó Varinha de bambu Moninete Vem lá Vem lá Muito grande. Tá aqui o peixe, ó, bonito, bonito, aí gente, burininha, bonito, ó, vai aqui gente, ó, eita, beleza, é esse daí, vamos pegar outro, pegar outro que esse aí não valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Solta? Solta? Solta. Solta! Tchau! 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 Nunca na vida eu vi dar certo uma vez! Nenhuma vez na minha vida eu vi dar certo! Valeu! Assim que peça o Curíba, entendeu? Já puxa, escapa, quebra tudo! Pesca e solte! Tchau! E o Juninho, seu peixinho ali! Primeiro do dia! A coroa saiu! E aí Juninho, fala alguma coisa aí! Fui a grande, hein? Quer o Passaguá? Vamos lá! Parece que é fácil, né? Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Olha o peixinho Curembatá Aqui do rio Mujim Guaçu Agora ele vai dar um mergulho Olha lá Olha meus amigos pescadores Estamos aqui Já no fim da tarde Bom dia hoje Difícil de pescar o peixe tamanhoso Pegamos pouco peixe Mas agora no final da tarde estamos com esperança De pegar uns peixes aqui nessas varinhas de bambu Nosso amigo Tido Acabou de pegar um bão De medida com sobra E estamos aí Já peguemos já Vários uns oito curimba Mas ainda não Ainda não está no ponto O rio para pescar não Ainda vamos uns dois ou três dias Para dar uma clareada E acredito que vai ficar melhor Vai melhorar O peixe vai ficar mais ativo O peixe está muito manhoso ainda Mas é isso aí gente Acompanha a gente aí Que vai ter peixe ainda Para vocês verem aí É isso aí Bons peixes Vamos ver Vem com o pescador Aqui é o Tido com mais um curimbinha Aqui ó Olha lá Olha que coisa linda Aê Tido Tido hoje está o rei do curimbo aqui Pegou bastante curimbo aqui Pegou bastante curimbo Aê a curimbinha do Tido É isso aí gente Tá aí Vamos soltar aí Acho que não dá medida não Não dá Olha isso Aê Tido Só o tempo de lado aqui Aê vai crescer danado Aê o curimbo Aê o curimbo Aê o curimbo Aê Acho que o curimbo Deu um ataque nele Foi embora Acho que ele deu um ataque Ele desmaiou Tido Ele desmaiou de susto Aí ele falou Não agora Ele recuperou Ele cascou fora É isso aí Pega mais Vamos pegar mais um Vamos lá Esse aqui é grande Esse aqui é grande Esse aqui é grande Esse aqui é grande Pritão Pritão Esse aqui é grande Aê Corumbia Aê Corumbia 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 O Corumbia Esse daqui Teve sorte Não dá medida Parece que dá medida Esse aqui o Tido vai levar Para as crianças Fazer um torresminho para as crianças É esse daí então Pegar o peixinho de vez em quando e levar para casa Não tem problema nenhum, gente É muito saudável comer um curimbinha É esse daí, Tito Valeu Aê, Juninho Mais um Júnior Vamos ver se você consegue tirar esse Olha a varinha dele Do menino que está envergando Aí o Tito já fez goto aqui nas minhas costas Esse aqui não deu Não deu resultado não Olha, gente Que imagem espetacular Lá no fundo, uma garça em cima do barco Comendo peixinho E o Juninho aqui Lavutando com o seu curimbatá Dá muita adrenalina Pescaria maravilhosa Olha a curimbatá Olha lá Aqui agora na vara de bambu, gente Para encerrar com o chave Basta aqui para eles O pessoal Agora vamos conversar de acordo, pessoal Aqui eram duas bambus da Dona Helena Eu sei que você não me nega, Maria Oh, coisa linda Eu sei que você não me nega Olha, gente Olha, gente Pesquei o dia todo Na esperança de fisgar um peixe na vara de bambu Consegui Hoje em dia o peixe está manhoso demais Está difícil pegar um peixe Mas ainda E tanto insistindo Acabei pegando um ao lado de bambu Da nada Aqui, ó Da nada Aqui, ó Da nada Aqui, ó Aqui, ó Da nada Aí, ó É o churimbatá na vara duas belinas Esse daí, gente Esse daqui já me deu bastante alegria Agora deu A hora de eu dar alegria para ele Voltar onde ele tem que ficar Na água Vamos lá Valeu Uma delícia, cara Eu faço essa água Ah Se inscreva no canal. E aí, gente, mais um curindinho aqui no final da tarde. Com esse curindinho aqui agora, gente, já vamos encerrando o programa ali. Mais um peixe puxando naquela vara ali. Abandonou. Então vamos encerrando aqui, gente. Valeu. Com esse daqui agora, final de pescaria. Até a próxima. Vamos lá. Vai com 10 curindinho. Vai crescer. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.